O governador José Ivo Sartori e o secretário da Saúde João Gabardo dos Reis formalizaram em ato no Teatro Independência de Santa Vitória do Palmar o repasse para a área da saúde no valor de R$ 1,6 milhão aos municípios atingidos pela estiagem e declarados em situação de emergência. A verba já havia chegado aos municípios de Erval, Canguçu, Jaguarão, Serrito, Pedras Altas, Morro Redondo, Arroio Grande, Pedrosório, Cristal e Candiota além de Santa Vitória. Estas comunidades viviam um problema diferente das outras comunidades porque sofreram o processo de estiagem e com isso achamos que na saúde era aquilo que mais poderia oferecer aos municípios as condições melhores para atender mais rapidamente e com liberdade. Aqui hoje nós procuramos apenas selar esse compromisso. São recursos que os prefeitos poderão utilizar de acordo com a necessidade de cada município obviamente nas áreas da saúde e com prioridade para a atenção básica. Ainda em Santa Vitória foram entregues pelo governador e pelo secretário da Segurança Pública, Vantuir Jacine três veículos para o corpo de bombeiros. Um caminhão foi o veículo de maior porte e atende a demanda da consulta popular de 2005 e 2006. O segundo carro da marca Ranger foi adquirido com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública. O terceiro foi doado pela Receita Federal e reformado pelo governo do estado. É muito importante esses veículos para a nossa corporação dos bombeiros aqui do município. Como vocês viram, nosso município está a 250 quilômetros de pelotas, muito distante dos outros municípios do estado. Com esses veículos nós vamos estar mais seguros do ponto de vista de possíveis incêndios que possamos vir a ter.